Foi encerrado o inquérito policial que investiga a morte de José Maria Mendonça, o Zico. O policial foi morto com dois tiros na própria casa, na localidade de quilômetro 37, em Laguna, no início de janeiro deste ano. Além disso, foi roubado cerca de 30 mil reais. A arma do crime foi encontrada no mesmo dia na Lagoa Santo Antônio dos Anjos. Depois de tomar depoimentos, a polícia civil encaminhou denúncia à justiça da vara criminal de Laguna. Após receber a denúncia, o promotor do Ministério Público ofereceu denúncia contra a esposa de Zico, Maria José Mendonça. O juiz da vara criminal, Renato Miller Brat, irá analisar. Se o juiz acatar a denúncia do Ministério Público, a acusada será citada para responder ao processo. Caso contrário, haverá arquivamento do processo.